Rádio Novo Tempo, 31 anos sendo a voz da esperança. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu rei e meu senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar. Levantar a minha voz só pra dizer, livre eu sou. Eu sou livre, eu sou livre, livre, aleluia. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor, a dor que passou meu rei e meu senhor, sempre o adorarei com amor. E se o outro homem me libertou, vindo a salvar-me, vindo a salvar-me. E se o outro homem me libertou, vindo a salvar-me, vindo a salvar-me, vindo a salvar-me. Levantando a salvar-me, vindo a salvar-me, vindo a salvar-me, vindo a salvar-me. E se o outro homem me libertou, vindo a salvar-me, vindo a salvar-me, vindo a salvar-me, vindo a salvar-me, vindo a salvar-me. E se o outro homem me libertou, vindo a salvar-me, vindo a salvar-me, vindo a salvar-me. Eu sou livre, aleluia, 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 aleluia. Amém, Jesus.